Olá, Plano Safra 2020-2021 vai ter mais de 236 bilhões de reais para apoiar produções agropecuárias. Liberação dos financiamentos começam no próximo mês. Criação de lambari cor-de-rosa está em alta no mercado. O peixe se tornou opção de petisco e também é usado como isca em pescarias. Produtor tem sucesso com plantação de guariroba. Nós vamos mostrar os cuidados necessários na hora de tirar o palmito amargo. E você vai ver mandiocas gigantes são colhidas em terreno baldio. Será por que essas raízes crescem além do normal? Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord. É muito bom ter a sua companhia. E você vai ver agora que a nossa equipe foi até Goianápolis para saber como é a produção de pepino. Desde o plantio até a colheita. É essa época do ano que a oferta é bem maior. A Lorena Gomes é quem vai mostrar para a gente. Estamos em Goianápolis, terra do tomate, mas que é boa também para plantar pepino. O Adair de Godói na realidade começou plantando tomate, mas há 12 anos resolveu mudar. Por que, Adair? O tomate está ficando muito caro e hoje nós começamos a plantar pepino e a produção está boa e estamos nesse ramo aí. Ou seja, há 12 anos você está aí plantando pepino e não tem vontade de voltar, pelo menos por enquanto, para o tomate. Por enquanto não. Vamos firmar no pepino, aumentar a produtividade, né? Cada dia esforçando para produzir melhor. Olha só, a gente está aqui em uma área que tem cerca de 10 mil pés de pepino que foram plantados há cerca de 10 dias. A gente vê que elas já começaram a aumentar um pouquinho de tamanho, né, Adair? É, já começou o crescimento. Então, por esses 10 dias, nós temos que começar a envarar também, né? É muito rápido? O ciclo é muito rápido. A cada 35 dias na época do verão e a cada 50 dias na época do inverno, já começa a colheita pós-plantinho, né? Por mais que no verão você colha mais rápido, mas a produção é menor, é isso mesmo? A produção é menor. Porque agora dá para a gente controlar melhor aqui. Aqui nós controla a água, controla o adubo, aí acaba tendo uma produtividade maior, né? Agora, explica para a gente essa parte aqui. A gente está aqui nessa área aqui, que é toda do plantio. Há 10 dias as mudas foram plantadas aqui, você vai esperar ainda mais um ciclo de 40 dias, mas qual é a próxima fase? Nessa época do plantio, vocês vêm aqui todos os dias, tem uma irrigação. Aqui nós temos diário, nós molha. A cada 20 dias nós temos um gotejador, então nós temos que controlar essa água para que o adubo não seja mandado embora, né? Em boa parte do terreno, está assim na horizontal, mas quando chega ali a gente vê na vertical. Isso é uma mudança que ele foi aprendendo com o tempo também, né, Adair? Explica para a gente o que você fez aqui que você mudou. Aqui nós chamamos de quebra-vento. Então, a hora que o vento vem, vai pegar nessa rua e vai proteger toda a outra área. E isso você descobriu há quanto tempo? Esse aqui nós estamos usando a média de um ano, o quebra-vento. E deu certo? Deu certo e a produtividade foi maior. Depois de cerca de 40 dias a partir daqui, vem a outra parte, é a da colheita. E é para lá que a gente vai agora, que é uma outra propriedade do Adair também, que fica aqui bem pertinho. Vamos lá então conferir? Chegamos aqui na outra propriedade, em Goianápolis também, mas a gente percebe aqui que ela é bem maior, né? Aqui tem 15 mil pés. O Adair cultiva o pepino japonês e o caipira também. E olha só como eles estão carregados aqui. Esses aqui vão passar pela colheita já já. O pessoal está colhendo, Adair. Já começou a colheita e demora, né? Um pouco. Tem um ciclo aí, né? Tem um ciclo. Aí hoje eles estão apanhando. Nós estamos apanhando na média duas vezes por semana. Num ciclo que dura 60 dias. 60 dias da colheita. A gente vê ali do seu lado também, Adair, aquele outro pé que está bem carregado ali também. Como é que a gente sabe o tamanho ideal já para a colheita? Ele chega mais ou menos nesse porte, aí nós já tiramos ele, né? É o que o cliente exige, né? Esse aqui seria o ideal já para passar pela colheita hoje? Hoje. Hoje esses quatro aí já vai passar pela colheita. Aí a gente percebe que tem uns assim, por exemplo. Menores. Uns menores, às vezes uns que vão se curvando. Esse você deixa para lá, você descarta? Como é que você faz? Esse nós já mandamos mais para restaurante. Ah, sim. É um cliente com preço mais abaixo. O cliente para o mercado, um sacolão, exige um pepino de melhor qualidade. Ou seja, um pepino como esse, ele iria para a Seasa, por exemplo? Para a Seasa. E aí esses outros que são um pouquinho mais tortinhos assim, eles iriam para um restaurante? Para um restaurante. Ou seja, dá para feiras livres. Dá para atender todos os públicos, né? Todos os públicos. Agora esse aqui eu tenho que esperar mais um pouquinho, está pequenininho ainda, né? Esse é a média de uns seis dias e ele já chega. Em seis dias ele chega a um tamanho maior? É. Mas aí você percebe que esse aqui vai ficar tortinho mesmo, né? Ele já nasce torto, esse aí não endireita. E quais são os cuidados que você tem aqui agora, nessa hora da colheita? Todo o processo é importante, né? Esse aqui talvez seria o mais importante ou não? O plantio talvez seja o mais importante. São características diferentes. Eu tenho que usar outro tipo de adubo para encher o fruto. E o outro eu preciso de formar o pé. Então hoje eu preciso de um adubo mais para frutos. Hora da colheita, hora de encher esses carrinhos, né? A gente está vendo aqui os carrinhos bem cheios. Eles estão colhendo o pepino caipira, que é aquele mais tradicional que as pessoas comem até um pouco mais. Quantas caixas vão sair daqui hoje? Vejo uma média de 150 caixas. Cada caixa pesa quanto? 23 quilos. Ó, eles já estão passando aqui do outro lado também, ó. Fazendo a colheita. É um processo que eles passam o dia ali enchendo o carrinho, porque tem bastante pepino. Essa colheita vai ser boa? A gente está no meio de uma pandemia daí. Como é que você está fazendo aí para lidar? Mudou alguma coisa ou aqui no campo não muda nada, não? Mudou também. O que mudou para vocês aqui? Os clientes estão levando menos. Ou seja, não está sendo um momento muito bom para faturar. É. Deixamos de ganhar, no caso, né? Um pouco. Porque teve um período também que as feiras livres foram fechadas. Isso atrapalhou vocês também? Atrapalhou. Nós temos clientes feirantes, aí nós não temos eles no momento. E agora o que vocês estão esperando aí? Esperando só esse momento passar para ver se melhora ou você já sente um pouco uma melhoria aí no setor? Melhorou um pouco, mas querendo que a melhora seja maior, né? Para continuar plantando pepino. Para continuar plantando pepino. Nossos produtores são assim, né? Eles não se cansam de tentar e de inovar até para ficar no mercado, né? O produtor rural tem essa característica, né? De fazer cada vez mais e nunca perder a força de tentar, não perder a fé, né? Falar do lambari, aquele peixinho tradicional, gostoso, que muita gente conhece. A criação do lambari cor-de-rosa está conquistando cada vez mais o mercado da piscicultura. O peixe se tornou uma opção de petisco e também é usado como isca. O tom rosado do peixe lembra uma joia. É o lambari cor-de-rosa. Espécie que realmente pode ter se tornado uma joia para o mercado, já que a procura é grande, tanto para o petisco quanto para ser usado como iscas. Segundo a Nizerete, não há lambari suficiente no mercado. A gente tem trabalhado com lambari rosa desde 2018, mas só em 2019 nós conseguimos colocar ele no mercado de isca. E ainda não tivemos quantidade suficiente para colocar ele no mercado de petisco. A Nizerete é piscicultora há muitos anos e na propriedade dela, que fica no município de Bela Vista de Goiás, já dedicou sete tanques escavados para a criação de peixes e montou toda uma estrutura para desenvolver a atividade. O trabalho de reprodução dos peixes é feito aqui mesmo na propriedade. Eles saem dali, dos tanques de cimento, onde ficam as matrizes, e vêm direto para um laboratório, onde o trabalho é feito cheio de detalhes e cálculos. Inclusive, a pressão da água é controlada. Depois desse período, os óvulos vão para uma espécie de maternidade dentro do laboratório. É aqui que eles vão se tornar alevinos. E o trabalho é feito cheio de detalhes. A pressão da água é medida o tempo inteiro, que não pode ser nem muito forte, mas também não pode ser muito fraca. Inclusive, a quantidade de óvulos que é colocada nesse tanque é de acordo com a quantidade de água que ele suporta. Por enquanto, a produção de lambari rosa da produtora rural está no início, mas já dá um bom resultado, especialmente na capacidade de reprodução da espécie. Aqui 100 dias ele está pronto para ir para o mercado. A gente passa a rede aqui e já está apto a fazer a venda para a casa de isca, para o mercado, para a peixaria. Mas, como eu te falei, a demanda é muito grande para a isca, ainda não está sobrando para atender as peixarias, os frigoríficos. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Especialistas alertam que o consumo diário de carne com equilíbrio é essencial para uma dieta saudável. E para contrapor lendas relacionadas ao alimento, o Senar Goiás lançou um desafio. Carne todo dia. E o gerente de promoção social do Senar Goiás, Renildo Marques Teixeira, vai falar para a gente sobre essa iniciativa que é tão importante. Explica para a gente melhor esse desafio da carne todo dia. Então, nós estamos incentivando esse consumo de carne, carne saudável, carne de primeira, para fortalecer também a cadeia produtiva da carne do estado de Goiás. Nós temos hoje aqui os principais cortes, né? Nós temos carne bovina, carne suína, carne de aves e também de peixe. Para incentivar esse consumo consciente, consumo saudável, nós lançamos então o desafio carne todo dia. Então, cortes lindos aqui, a gente vê que o animal é realmente saudável, mas faz toda a diferença. Também o modo de preparo. A gente vê aqui que você fez frango frito, você fez o bife, mas está muito sequinho. Esse jeito de preparar faz toda a diferença, né? O jeito de preparar na escolha da carne para cada tipo de prato. Aqui, como vocês podem ver, tem um frango frito, numa fritadeira elétrica, sem uso de óleo. Esse frango, essa tilápia, a maioria dos pratos que eu fiz aqui é realmente sem o uso de óleo. E para explicar melhor, nós estamos também, para incentivar mais ainda, realizando lives. Então, toda sexta-feira, no canal do YouTube do Sistema Faixené, nós temos lives relacionadas ao preparo de carne. Eu vou assistir, porque eu amo cozinhar e é sempre bom aprender um pouco mais, né? Qual que é o papel do Senar Goiás no processo de produção? Afinal, a gente sabe que a carne, de primeira, é aquela vinda de um animal saudável e abatido de forma correta, né, Rio? Isso, com certeza. Então, o Senar apoia o produtor através dos treinamentos em toda a cadeia produtiva. De todas essas cadeias, né, bovinos, suínos e aves, desde a inseminação artificial, por exemplo, do manejo racional de bovinos, do monitoramento de abate. E no final, nós temos treinamento de alimentação, que é o cozinha rural, treinamento de processamento artesanal de carne, de defumados. Então, tudo isso é um pacote completo que o Senar oferece para o produtor rural. Um acompanhamento do início ao fim, né? Muito obrigada pelas informações. É bom saber que conhecendo a origem do animal, você pode escolher, inclusive, um corte que fica mais em conta, né, o que importa é a origem desse animal. Com certeza. Aqui eu mostrei também essa questão da economia, né? Então, nós temos a linguiça, nós temos a bisteca, o frango, que são pratos mais baratos e dá para, assim, o nosso consumidor ter carne todo dia. Muito bom. Muito obrigada pelas informações. Está feito o desafio, carne todo dia, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje, você vai ver que cresce o consumo de ovos durante a pandemia. Alimento rico em proteína é um ótimo aliado para uma vida saudável. E já no próximo bloco, o produtor tem sucesso na plantação de Guariroba, o palmito amargo do Cerrado. Eu já volto. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora, ó, tem que estar sempre de olho no mercado, viu? Vamos acompanhar aqui a cotação dessa semana. Tem milho, preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Paraúna, sendo comercializada a R$ 35,25, em Cristalina, R$ 36,50. A variação da semana aqui é positiva em 2,89%. A gente acompanha agora também mais um preço, o preço da soja disponível, o preço médio semanal a saca de 60 quilos. Silvânia, R$ 98,33, Acreúna, R$ 99,00. Aqui a variação da semana é positiva, em 11,6%. É sempre bom estar atento a esse mercado, né? Olha, em Petrolina de Goiás, a cidade que fica a 62 quilômetros de Goiânia, um produtor rural está tendo sucesso com a plantação de Guariroba. O palmito do cerrado, que é conhecido pelo gosto amargo, precisa de todo um cuidado na hora de ser retirado aquela parte comestível. Vamos ver? A Guariroba é um palmito bem apreciado pelos goianos e de fácil cultivo. Só é preciso ter paciência para a planta chegar ao ponto de colheita. A Guariroba é uma planta nativa do cerrado brasileiro. Bom, se ela é nativa, ela é rústica, então não tem uma outra variedade. Isso de acordo com os técnicos. Mas como fazer um cultivo adequado? Por isso eu converso agora com o técnico de campo do Senar, o Alexandre, que vai explicar como é o manejo. É muito difícil cultivar Guariroba aqui em Goiás? Não é muito complicado, pois a cultura já é nativa do cerrado. O produtor tem que tomar os cuidados na hora do plantio. Tem que fazer análise de solo, porque através da análise de solo, a gente vai saber os nutrientes que vai ter no solo. E a gente vai fazer a adubação correta de acordo com a necessidade. Mas quando o produtor não pode, não consegue fazer essa análise de solo, acha que é difícil, vai fazer um manejo só para ele mesmo, então a gente faz a adubação por metro linear, que é usando o superfosfato simples, 150 gramas, 200 gramas por metro linear. E também a gente faz a correção do solo fazendo a calagem, de acordo com 150 gramas de calcário dolomítico nesse metro quadrado. A gente faz o espaçamento de um metro entre as fileiras e 50 centímetros entre as plantas. Assim a gente consegue uma produção boa com esse espaçamento. A gente, depois de um certo tempo que ela já está estabelecida, a gente faz a adubação de cobertura com o formulado de 150 a 200 gramas do formulado 2515. A gente faz essa adubação e depois é só fazer a capina. A gente faz a capina, manejo no primeiro ano e meio, e depois a própria cultura já faz o controle das plantas daninhas. Pois é, Alexandre, vamos mostrar aqui agora, Adiel. A gente percebe aqui que a gente está numa plantação de guariroba, Alexandre, que tem alguns pés de erva daninha somente. Por quê? E a capina aqui tem mais de ano que não é feita. Ou seja, a própria sombra das folhas acabam e eliminam com as ervas daninhas? E a matéria orgânica também, né? Contribui para evitar estar fazendo o prenascimento dessas plantas daninhas. E a gente vê também aqui, como você falou, a matéria orgânica. As folhas da guariroba aqui no chão, elas fazem a cobertura do solo, protegem o solo e viram um adubo orgânico. Isso, além de proteger o solo contra erosão, também vai virar um adubo. Vai vir aí micro-organismos, vai fazer decomposição e está fornecendo aí uma ciclagem de nutrientes. Numa área de meio hectare, o produtor Carlos Alexandre plantou 3 mil pés de guariroba. Ele consegue colher o ano todo, porque não tem uma época exata para retirar o palmito dessa palmeira. Ou seja, a guariroba não perde facilmente. O difícil para o produtor é retirar a parte comestível. O Carlinhos, como gosta de ser chamado, usa enxadão para conseguir retirar a guariroba da terra. E não termina aí não. Com o facão, o Carlinhos vai limpando, até chegar no palmito. Carlinhos está até suado aqui, viu? É difícil arrancar a guariroba da terra, mas ele já limpou. Carlinhos, qual que é a parte comestível desse palmito aqui? Vou mostrar? Daqui, até aqui. Até aqui atrás, mais ou menos. Pesa como a gente vê aqui? 3 quilos, 3,5 quilos. Isso. Ó, estou bom de mais ou menos de peso. Por que você deixa esse espaço aqui assim? É para a dona de casa, ou então para quem comprar, já fazer e limpar? Ele já corta na hora, para não ruxear, né? Ele corta na hora para picar ela. Para picar. Aqui na roça, quanto que é que você está vendendo a cabeça? 10 reais. 10 reais? Isso. A pessoa já chega, já pede? Como é que funciona? Chega aqui, pede se tem para vender, eu venho cá e arranco na hora para ele, para ficar uma semana, 10 dias, tem que cortar ela, arrancar, não limpar. Não pode limpar? Limpar. Se limpar? Só na hora eu vou fazer. E a gente percebe também que muita gente vai fazer a guarirobra, muitos donos de casa, chefes de cozinha, fica e vai colocando na água para ela não ficar ruxeada, né? Isso, tem que pôr na água com um pouquinho de sal, limão. A planta pode chegar a 20 metros de altura e a semente vem de cachos assim. Depois de seca, a semente é cultivada. A guariroba é tão comum em Goiás que se a gente der uma volta por cidades do interior, vai encontrar o que nos canteiros de ruas e avenidas? A guariroba, antigamente, usava-se essa guerobeira como forma de decoração. Bom, e aqui na roça eu descobri uma coisa. Por exemplo, essa guariroba, ela foi retirada com 3 anos. Então, a parte comestível está pesando mais ou menos 3 quilos, 3,5 quilos. E se ela estiver bem grande, como está aqui, a parte comestível dela chega a pesar 10 quilos. É bom ou não é? A produção do Carlinhos está boa. As cabeças de guariroba estão pesando em torno de 3,5 quilos. Para isso, o acompanhamento do técnico foi essencial. A orientação é o caminho para o pequeno produtor aumentar a lucratividade no campo. Essa parceria que nós fizemos com o Senar Mais, com o sindicato, nós temos o êxito junto ao produtor. Muito benéfico, igual essa lavoura aqui da guariroba, e muitas outras horticulturas que nós temos, o técnico do Senar Mais, que atende hoje uma cadeia de 30 produtores. A gente gosta, né? E a gente gosta de guariroba, e o bom goiano aprecia um bom café. Já estou até comendo a xícara aqui, gente. Olha que eu sinto o cheirinho de acordo para pegar. Nem esperei chegar aqui junto com os produtos. Olha só, você já está se preparando aí para a retomada, quando essa pandemia acabar? Mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer, se Deus quiser, né? Vai passar. E por falarem mais cedo, que tal começar com o café do sítio, logo cedinho aí na sua casa? É o verdadeiro café raiz, torra ideal. Aquele jeito, cheiroso, café forte. É para inspirar a gente logo cedinho, logo no começo do dia, né? É o café do sítio, pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir. Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio, pra te fazer feliz. Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz. Café do sítio é tão café raiz que a gente pensa nele, guarda esse sabor maravilhoso no nosso paladar e canta essa música o dia todo, que ela gruda com a gente, né? Tão bom. Café do sítio, aqui é café raiz. Olha, produzir cogumelo não é uma tarefa fácil, viu? É necessário ter a serragem certa, um ambiente totalmente esterilizado e até mesmo uma iluminação própria pra estimular o crescimento do fungo. Vamos ver. A fazenda em São Simão tem mais de 100 anos. Por décadas, foi de plantio de café, produção de leite e, predominantemente, até hoje, arrendamento para cana. De geração em geração, chegou até o Guilherme, publicitário, especialista em gestão empresarial. Ele queria aproveitar os espaços sem uso. Vegetariano há seis anos, uniu o útil ao agradável e escolheu o cultivo de cogumelo. Tudo começa com a escolha da serragem, onde os fungos vão ser cultivados. Quando ela chega, a gente faz um primeiro tratamento nela, elimina qualquer tipo de resíduo, galho que tenha, deixa ela secando. O importante é a serragem ter o ponto de umidade correto. Depois que ela seca, a gente estende aqui, peneira muitas vezes para tirar qualquer tipo de resíduo. Blocos prontos é o momento da inoculação, ou plantio das sementes. Isso depois que o substrato passou por um processo de pasteurização a 95 graus. Tudo é feito em ambiente rigorosamente esterilizado, o que garante um produto livre de qualquer contaminação. Depois do plantio, os sacos são trazidos para essa outra sala. É como se fosse o berçário dos cogumelos. Aqui eles vão descansar por um período de 20 a 30 dias. Depois disso, eles começam a dar alguns sinais de que é hora de deixar a proteção e frutificar. A gente abaixa a temperatura e aí eles começam a pinar. Eles começam a nascer os cogumelos dentro do saco. Seria a parte da frutificação. A partir disso, a gente corta os sacos, dobra ele e faz o corte para que ele frutifique. Então, essa é a hora certa de tirar os blocos do berçário. É a hora que aparecem os pinnings. Quando eles estão aqui pequenininhos, é hora de tirar o saco para que eles possam frutificar. Nesse estágio de início de frutificação, a luz verde é essencial, pois dá ao cogumelo a intensidade ideal de luminosidade. Na etapa seguinte, o fungo pede uma outra cor, que estimule seu crescimento. Fitas de LED garantem o ambiente azulado, ideal para essa fase. As salas tentam imitar as condições da natureza. A temperatura não pode passar de 20 graus e a umidade do ar fica em torno de 95%. Sistemas de ar-condicionado e dutos de água simulam a neblina da manhã 24 horas. Condições ideais para o desenvolvimento dos cogumelos do tipo chimeji e sajor caju, que entre 5 e 7 dias estão prontos para colher. A produção ainda conta com essa outra qualidade de cogumelo, o hirataki salmão, que se destaca pela forma e o tom rosa alaranjado. Esse outro, o juba de leão, tem propriedades medicinais. Ele tem propriedades antitumorais, ele é um aliado no combate ao Alzheimer. Existem estudos em vários países do mundo que comprovam eficácias na regeneração de células cerebrais. A seguir, pandemia do coronavírus derruba o preço dos suínos. E tem mais, o governo federal anuncia plano safra com mais de 236 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores. Não vai perder! Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Olha, uma notícia boa agora. A partir do dia 1º de julho, os produtores rurais já podem ter acesso aos recursos do Plano Safra 2020-2021, que vai liberar mais de 236 bilhões em financiamentos agrícolas. O recurso é 6% a mais do que no plano passado e com juros um pouco mais baixos. O plano foi anunciado esta semana no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro e teve a presença do governador Ronaldo Caiado e do deputado federal presidente da FAEG, José Mário Schreiner. José Mário também é vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Em seu discurso, ele falou que a proposta do Plano Agrícola vai dar mais ânimo ao setor, que não parou durante a pandemia. Vamos ver o que ele disse. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, gostaria de ter apresentado para este ano, para esse Plano Safra, as diretrizes de uma lei agrícola plurianual. No entanto, o cenário vigente nos fez mudar de estratégia, pois grande parte dos produtores rurais precisa recompor seu fluxo de caixa. Assim, toda a nossa energia foi utilizada para criar propostas que assegurem que os recursos cheguem nas mãos dos produtores com taxas compatíveis à realidade atual. Depois de ouvir a base do setor, defendemos para esse Plano Safra a redução das taxas de juros. Nos últimos quatro anos, a taxa básica Selic foi reduzida de 14,25% para 3% ao ano. E a expectativa do mercado é que encerre 2020 em 2,25%. Caso se concretize, teremos 12 pontos percentuais de redução nesse período, enquanto a taxa do custeio agropecuário foi reduzida em apenas 1,5% percentual de 2016 até agora. Somos testemunhas do esforço dessa grande ministra, Tereza Cristina, na busca pela redução das taxas de juros. Além das negociações com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, que aqui está, tem feito gestões junto aos bancos para que reduzam os custos administrativos e tributários, também conhecidos como spreades bancárias. Entendemos que há exigências legais que contribuem para a elevação dessas taxas. Porém, acreditamos que seja a hora de rever o arcabouço regulatório do Sistema Financeiro Nacional no que se refere ao crédito rural. Outro ponto também que deve ser observado são os custos intrínsecos à contratação do crédito rural, taxas para análise de projetos e venda casadas de produtos bancários atrelados à concessão do crédito. Parabenizamos a ministra Tereza Cristina por ter assinado, junto com o Ministério da Justiça, um acordo para cooperação técnica para coibir a prática da venda casada. Essa é a primeira vez que um governo federal se posiciona proativamente a essa prática ilegal, senhor presidente. Queremos, senhor presidente, é que haja eficiência na utilização dos recursos do Tesouro, principalmente naqueles destinados a pequenos e médios produtores. Não podemos deixar que esses recursos se percam ao longo do caminho. Destacamos ainda aqui a importância que o seu governo tem dado ao seguro rural, que acaba de ser anunciado aqui, R$ 1,3 bilhão. Para a nova safra, certamente serão muitos produtores atendidos com esse programa, reduzindo parte da volatilidade inerente à nossa atividade. A pandemia do coronavírus derrubou o preço dos suínos. Apesar da baixa procura por parte dos restaurantes, os suínocultores estão otimistas quanto ao mercado, principalmente na área de exportação. Nesta granja, a recessão foi percebida na hora da venda. Sem consumo, sobrou oferta e o preço despencou. Caiu de R$ 5,30 para R$ 3,70 o quilo vivo. Do nascimento ao abate, são 150 dias. Agora a gente começa a ver algum sinal de recuperação dos preços, porque há dois meses atrás nós estávamos pagando para criar o suíno. E agora a gente já começa a ver uma reação do mercado em demanda de suínos e aí nós estamos conseguindo agregar mais um pouquinho de valor no preço. O Fernando cria 900 cabeças de porcos e precisou fazer muitas contas para não ter prejuízo. Bom, e desde que começou a pandemia de coronavírus, o produtor sentiu aqui na granja os reflexos dessa crise. Por exemplo, a carne, você percebeu que o pessoal está comendo mais ou menos? Como é que está essa venda sua aqui, essa finalização dos animais? No começo da pandemia nós tivemos uma queda no consumo e o preço deu uma recuada. Aí de dois meses para cá a gente está sentindo, está tendo reação no preço, que tem ajudado a gente devido ao aumento do preço do farelo, do milho e dos insumos. Pois é, a ração do suíno é a base de milho e soja. Houve aumento aí nesse período, já que, por exemplo, a soja é cotada em dólar e o milho tipo exportação? Exatamente. Nós tivemos um aumento expressivo, principalmente do farelo, que é muito exportado para fora e o milho também teve alguns reflexos. Agora a gente espera que dê uma recuada com a entrada da safrinha. Por causa da circulação do coronavírus, a Embrapa Suínos e Aves emitiu uma nova orientação aos suinocutores e avicultores. A gente procura evitar ao máximo a entrada de pessoas aqui dentro da granja, veterinários, alguns vendedores, nós estamos proibindo devido ao corona. E para fazer o manejo, o tratador não entra nas baias de qualquer jeito, não. Eles trabalham com EPI, eles trabalham com botas, luvas e a gente evita o máximo até o contato com os animais. O mercado de suínos do Brasil está se destacando na exportação. A China, principal consumidora global da carne, importou um recorde de 400 mil toneladas de carne suína em abril. Um salto de quase 170% na comparação anual. Os compradores estão aproveitando os baixos preços para estocar o produto. Goiás contribuiu para o mercado de exportação. Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os 246 municípios goianos contam com granjas de suínos. A expectativa é de fortalecimento da cadeia produtiva de carne de porco. A gente hoje está empatando, mas a gente vê uma perspectiva de melhora no preço, devido à alta expressiva dos insumos nossos. Nós estamos bem animados, porque está tendo uma demanda muito grande da China. Nós estamos exportando muito suínos para a China e o mercado interno também a gente vê um aumento no consumo. Posso te fazer um convite? Fica com a gente, porque hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí em casa, ligado no AgroRecord. Esse programa é a cara dos goianos, não é mesmo? Eu amo. E depois do AgroRecord, olha o que a gente preparou para você. Daqui a pouquinho, aguenta aí, hein? Tem Todo Mundo Odeia o Cris, sempre com um episódio divertido para animar a sua tarde. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes para você ficar ligado na gente. Ele é forte. Ai! E não aceita desafios. Peraí, você não vai bater numa mulher, não é? Isso é uma mulher? O Lorax, em busca da trúfula perdida. Hoje, 1h30 da tarde, no Cine Maior. E domingo tem ele, Rodrigo Faro, sempre talentoso, irreverente e divertido, trazendo a Hora do Faro para animar você e a sua família toda. Confere aí. Domingo, 3h15 da tarde. O que será que vai acontecer nesse palco? Todo mundo vai entrar na dança? Não, eu não, eu não, não dá. Então, dança gatinho, dança, Hora do Faro. E o Domingo Espetacular, a sua revista eletrônica, traz reportagens especiais, um panorama dos fatos que marcaram a semana. Caso Guilherme, a repercussão da morte do adolescente de 15 anos. Quem são os policiais apontados como suspeitos? Exclusivo. Mercado do Sexo ignora a pandemia e funciona a todo vapor na maior cidade do Brasil. Uma entrevista com o apresentador Raul Gil. Ele fala pela primeira vez depois de se recuperar de um acidente doméstico. É hoje, hein? Às 7h45 da noite, no Domingo Espetacular. Até já. E pra fechar bem a sua noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de seu interesse e com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record. Um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É domingo, fique em casa, aproveite sua família, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Muito obrigada pelas dicas, Corujinha. Agora a gente vai mostrar pra você a agenda de curso aqui do Senar, são cursos à distância. Pra essa semana tem sistema de plantio direto, carga horária de 30 horas. O curso é gratuito e é uma grande oportunidade pra você melhorar a sua vida profissional. Tem mais informações pra você no ead.senargo.org.br Olha, depois do intervalo a gente vai mostrar pra você a mandioca com mais de 2 metros foi colhida num terreno baldio aqui em Goiânia. E mais, cresce o consumo de ovos durante a pandemia. É um alimento rico em proteína, ótimo aliado pra nossa saúde e pra alimentação saudável. Eu volto já. Excelente final de semana pra você, voltamos com o AgroRecord. Olha, o consumo de ovos cresceu durante a pandemia. Por causa disso, o preço do alimento que é rico em proteínas também subiu. Está 5% mais caro nas prateleiras dos mercados. Os ovos continuam sendo uma ótima opção pra alimentação saudável. Neste box na Seas em Anápolis só tem umas 150 caixas de ovos pra vender. É pouco perto do que o João Vitor vende. É porque a demanda anda alta nesse período de pandemia. Aumentou 10%. Aqui a gente tem todo o mix de produtos, sendo cebola, batata, tomate. Mas o que predomina hoje o carro-chefe mesmo é o ovo. O ovo que está saindo mais. É, o que mais sai aqui é o ovo. E o preço que deveria ter uma queda por esses meses continua alto. A caixa com 360 ovos de granja, que já custou 90 reais, está por 120. Devido à pandemia, o pessoal está mais em casa, o consumo ficou mais elevado. Com isso, em vez de cair, fez foi manter, acabou subindo um pouquinho. Pouca coisa, uns 5%, mas subiu. O ovo é um dos alimentos preferidos do brasileiro. Além de ser uma proteína barata, é muito nutritiva. Ele contém boas quantidades de antioxidantes, vitaminas A, B, D e E, que são protetoras tanto do coração, fazem reconstrução muscular e ainda protegem o cérebro. Justamente porque ele contém proteínas de alto valor biológico, então isso quer dizer que é uma proteína muito boa para o nosso organismo. E também porque ele tem a digestão mais lenta. Então isso vai fazer com que a reconstrução muscular seja mais eficaz e com que a gente fique com fome por menos tempo. E para quem gosta, tem vários tipos de ovos. Tem o de granja, que é o branquinho, tem vários tamanhos dele, muita gente gosta. Tem o ovo caipira, que é muito bom também. E tem o ovo de codorna, que é usado muito para comer como aperitivo, junto com uma bebida. Mas será que tem uma diferença, além de cores e formas, nutricional nesses ovos? Tem, Carol? Então, não tem uma diferença muito gritante na parte nutricional deles. Exceto que o ovo de codorna contém quatro vezes mais retinol e o ovo de galinha contém um pouco menos. Fora que o ovo de codorna, ele contém duas gramas de gordura a mais na sua composição semelhante. Então, um ovo de galinha equivale a cinco ovos de codorna. O de granja e o de caipira, qual é o mais saudável? Não existe também uma diferença entre eles. A diferença é que, como o ovo de granja é tratado com galinhas que vivem com menos sol, em algumas granjas contém antibióticos, então eles vão ter requícios nesses ovos. Já no ovo caipira, não contém. A única diferença é essa. Mas, nutricionalmente, eles estão iguais. Agora, tem algo muito importante. É a forma como a gente guarda esses ovos em casa. A gente acha que o ovo é simples, chega em casa, basta guardar na geladeira. É só isso ou não? Não. Temos que ter um cuidado maior com o ovo, porque ele é um alimento que contém algum risco, principalmente pela conta da salmonela. O interessante é que você chegue em casa, retire da embalagem que chegou do mercado, lave ele e coloque em um recipiente e dentro da geladeira, nunca na porta. Pois na porta, há uma variação de temperatura que pode estar estragando o ovo. E também é muito mais fácil dele pegar qualquer outra bactéria. Como é a forma de comer ovo? Da forma que seja o mais saudável possível. É tirando sal? Também. É interessante que a gente reduz o consumo de sal de todos os alimentos e do ovo, inclusive. É interessante também que a gente consuma ele de forma mais natural possível. Então, cozido, nunca muito frito, com bastante gordura, porque isso vai atrapalhar ainda mais a digestão e vai ser muito mais calórico. Então, é só usar a criatividade para fazer pratos deliciosos e usufruir dos benefícios do ovo. Beleza, hein? Tão bom pensar que tem um alimento assim tão prático, né? E às vezes o preço dele é até satisfatório, né? Olha só, a sua solidariedade pode fazer a diferença nessa pandemia. Muitas famílias carentes estão precisando de apoio nesse momento de crise. A campanha SOS Famílias do Sertão está levando ajuda às famílias mais afetadas no Nordeste. Aponte o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Se preferir, entre no site sosfamiliasdocertão.org. Faça a sua doação e ajude a quem mais precisa. E você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br.recore.tv.goiás e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba.recore.tv.goiás. Tem tudo lá. Inclusive, cenas aqui dos bastidores, né? O que acontece aqui. Você vai gostar muito de participar com a gente lá. Olha, hoje você vai conhecer um pedreiro que tem dom para plantar e para colher raízes gigantes. Em Norte Baldi, o senhor José plantou mandiocas e teve uma bela surpresa na hora de colher. Uma das mandiocas tem dois metros e vinte e oito. O Douglas Fernandes foi até lá para saber qual que é o segredo. A curiosidade levou a nossa equipe até essa casa em Aparecida de Goiânia. A gente foi conhecer a mandioca gigante que o senhor José Salviano colheu. Mas antes ele fez questão de mostrar o lugar onde plantou a raiz. Foi nesse lote que estava abandonado que Salviano cultivou a mandioca que virou sensação no setor. Mas a mandioca gigante, soculeu ela onde? Aqui, olha o pé dela ali. Já tinha mais ou menos o quê? Um ano e meio, dois que ela estava aqui. Dois anos e tanto. Aí, olha. Ela desceu aqui, olha. As mesmas dessas aqui, olha. Ela cresceu tanto que ela vai descendo, vai subindo, desce de novo e vai embora. Aí eu plantei aqui. Aí vem aqui, olha. Aí eu tratei o resto do carro aqui ainda. Aqui, ela era bem ali, olha o tamanho. Isso aí tudo só de um pé, só que eu não criei. O senhor esperava naquela hora de colher uma mandioca tão grande assim? Não, eu esperava sim. Eu sei que tinha mandioca grande, mas agora que ela... Mas não, olha aqui, olha. Isso aqui é a cepa dela, olha o tamanho. Olha a brissura da cepa dela. Isso aí é só a madeira dela. Olha onde é aquelas raízes aí, olha. As raízes estavam aqui então? Estavam aí. Ainda sobrou aqui uma pequenininha, né? Não, tem muito lá enterrado no chão, lá que quebrou, não dei como tirar. Isso aqui, olha, nem nunca veio não. Ela estava por cima da terra. Eu joguei a terra aí para tampar ela, olha. Olha a outra aqui. Olha o absurdo dessa outra aqui também, olha. Ela nasce muito, dá muito. Ela vai estrondar na terra. Ali tem mais raiz que essa daqui ainda. O senhor fez alguma coisa diferente dessa vez? Nada, nada, nada. Só plantei e vou limpando o lote. Isso aqui no começo do ano, no primeiro ano que eu plantei, plantei o milho e plantei a mandioca junto com o milho. Ela vai crescendo e foi virando esse trem aí. Será que a gente encontra outra mandioca grande aqui? Deu para ver? Deu para ver que é grande, né? Que essa aí é grande, né? Não, aqui, essa daqui, olha. Esse pé aí, eu arranquei uma aqui, treçou. A raiz de lá entrou dentro dessa outra aqui, olha. Aí eu cortei ela, separei aqui, olha. E aqui tem a outra bem aqui, beirão já, quer ver? Você manda essa outra raiz daqui, beirão? Eu tirei uma, já ficou a outra. Olha aí, olha. Será que a gente consegue tirar essa aí? E na hora de tirar uma mandioca dessa, tem que ter algum cuidado? Tem, para não quebrar ela, né? Porque se a pessoa não sabe cortar, vai meter um chadão, aí abre aquele buraco na mandioca. A gente tem que acompanhar na raiz. Essa não é tão grande como a que nós vamos mostrar daqui a pouco, mas a qualidade dela é boa, né? É. O churro que é uma beleza. E aqui a gente tem que mostrar que é um terreno normal, né? Normal, um loja normal. Você não usa adubo, não usa nada. Nada de adubo aqui, tudo é orgânico, nada de nada. Bem, a gente não está saindo aqui com a mão abanando não, viu? É mandioca mesmo. O senhor José aqui já colheu uma mandioca para a gente, só que ainda não é a mandioca que a gente veio aqui procurar. É porque na foto a mandioca é bem maior. Esse aqui é só os filhotinhos. Faz parte também da família das mandiocas grandes. É das mesmas. Então a gente agora vai conhecer realmente se essa mandioca que ele colheu é grande ou não é. O mandiocão estava encostado na parede do quintal da casa. E não é que a raiz é grande mesmo? É enfim. Enfim a bicha aí, ó. A gente encontrou a mandioca gigante. E essa aqui já é bem maior que o senhor, já, né? Não, e a outra é maior. E eu ainda cortei um metro para dentro do chão, a gente ficou lá dentro, você viu lá. Olha o tamanho da sepa dessa bicha. Quanto tempo o senhor demorou para poder arrancar essa mandioca lá? Umas três horas de cavando, ó. Cavou fundo, né? Cavou fundo, mas você não sabe, não deu quanto estava escurecendo, eu voltei no domingo. Aí tem um metro e setenta e seis. E fora a curva que ela tem que ir, né? Vamos medir aqui com a trena? Vamos. Deixa eu segurar aqui para o senhor. Se quiser, é pesada, né, rapaz? Levanta ela pra você ver. É pesada, deixa eu ver aqui. Isso aqui deve pesar uns trinta quilos. Acho que não chega isso não, a cara ali tem certeza que tem. Aí nós estamos aqui na tortura dela aqui, ó. Segura aqui, vai lá. E vamos acompanhando ela aqui. Então ele mete dois aqui. A outra, segundo ele, é bem maior e mais pesada, né? É mais pesada. Essa aqui é pesada. Precisa de ajuda aí, não? Não. Aqui eu pego assim, ó. Para não quebrar. Fazendo força, rapaz. Para poder trazer a mandioca aqui, ó. Se não pegar assim, ela quebra no meio. Se as duas mandiocas, para tirar ela lá do lote, foram três horas. Aqui a gente já vê que ela é bem maior mesmo. Aí, ó. Eu tenho 1,76m, ela está bem mais acima aqui. Ela é bem maior mesmo. Fica aí do lado, você vê. Deixa eu ver aqui, ó. Olha. Está passando para ele, não está aí sentindo acima dele. Fora a curva que ela vem lá ainda. Vamos medir então ela? Vamos. Mais ou menos reta ele, tá? Tá, retinho. Pode ir. Ele vem aqui. A outra deu dois metros e dois. Deu dois metros e dois. Vai ganhar mais. Dois metros e vinte e oito. Dois metros e vinte e oito. É. O tamanho das raízes chamou tanta atenção que a filha do senhor José Salviano compartilhou a novidade nas redes sociais. Helene disse que as postagens fizeram o maior sucesso. E muita gente ficou com água na boca com esse que bebe feito com a mandioca. Por que você decidiu divulgar essa mandioca nas redes sociais? Por causa do tamanho dela, né? Assim, eu pelo menos nunca tinha visto uma mandioca desse tamanho. Aí eu achei muito interessante. Aí resolvi colocar no Facebook, divulgar nas redes sociais. O que gerou muitos comentários, né? E meu pai... Todo mundo pergunta a mandioca do meu pai. Ficou famoso. Ficou famoso com a mandioca. E qual que eram os comentários? Se a mandioca cozinhava por causa do tamanho, aí as pessoas acham que dentro dela pode ter só pau, né? Mas a mandioca ela cozinha realmente. Inclusive, vocês fizeram o que bebe aqui em casa, né? O que bebe, que derreteu. Fizeram mané pelado, bolo de mandioca, né? Que é diferente do mané pelado. Com tanta mandioca em casa, o jeito foi dividir com os vizinhos. Quem provou, aprovou a qualidade das mandiocas plantadas pelo senhor José Salviano. É boa, muito boa, viu? Várias vezes eu já ganhei da mandioca desse quintal que ele me deu. A família me dá, né? E muito boa a mandioca. Mas desse tamanho eu nunca tinha visto na minha vida. A gente já mostrou o tamanho da mandioca. As pessoas falaram que ela é saborosa. Só que até agora a gente ainda não provou pra saber se a mandioca do senhor José, ela é boa mesmo pra cozinhar, pra fazer alguma receita. É boa, não é, dona Maurícia? Que é esposa do senhor José. Boa, pode fazer qualquer receita que quiser, pode fazer. Porque ela cozinha, não tem pau. A prova tá aqui, tem o que bebe que eu fiz, né? Que foi muito bom também, cozinhou, que foi uma beleza. Nem panela de pressão não foi, foi na panelinha mesmo, cozinhou. E aqui a senhora fez um bolo de mandioca? E aqui eu fiz o bolo de mandioca, pra quem quiser comer. Muito bom, muito saboroso. Só ralou a mandioca e pôs os outros ingredientes? Ralei a mandioca, coloquei os ingredientes e tá aqui o bolo. Rendeu? Muito, é multiplicação, né? Muito mesmo, multiplica. Deus é muito bom pra nós. A dona Maurícia só esqueceu de falar uma coisa até agora. Eu vou ganhar um pedacinho ou não? Vai ganhar. Nossa, vou levar até tudo se quiser, se vocês quiserem comer. Deixa eu pegar um pedacinho, então, pra gente poder provar o bolo de mandioca da dona Maurícia. Vamos ver aqui. Hum! O ingrediente, surpresa, é a mandioca gigante. A gigante. A mandioca gigante. Muito bom. Que coisa, hein, gente? Será que se plantar dessa rama aqui, será que vai nascer de novo assim e vai reproduzir desse mesmo tamanho? Agora, uma coisa bacana é que o Douglas é um excelente cozinheiro e parece que essas coisas perseguem ele, né? A altura do bolo de mandioca que essa senhora fez, que coisa boa. Mas a gente quer entender por que que essa raiz ficou tão grande assim. Será que isso é comum? Nós pedimos pro engenheiro agrônomo da Imater pra explicar pra gente porque é que algumas raízes de mandioca crescem além do normal. Deixa a gente ver aqui. A observação de mandioca com tamanho superior a 2 metros de comprimento é algo não muito comum de ser observado e isso decorre devido a diversos fatores. Um deles está no atraso da colheita das raízes no campo. Então, isso não é comum porque se deixar muito tempo as raízes no campo, essas raízes podem apodrecer devido à infestação dos micro-organismos normalmente presentes no solo. Então, se não houver essa infestação, essas raízes, mesmo passado o tempo, elas vão se desenvolver e podem chegar aí a passar dos 2 metros de comprimento a depender do período que ela vai passar dentro do solo e se ela vai ser infestada ou não por esses micro-organismos. Olha só, excelente explicação, bem detalhada aqui pra gente. É bom sempre saber, né? Olha, vou ficar com saudade de você. Semana que vem a gente se encontra no próximo AgroRecord. Mas quando bater aquela saudade do campo, a gente também tem lá no YouTube os programas pra você assistir e tem sempre uma boa música sertaneja. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho